Esta semana temos em destaque o dia da UTAD, o cartaz da semana académica e um workshop de reorganização das economias e repensar a arquitetura paisagista em Portugal. Estas e outras notícias já a seguir no Jornal Universitário. Boa tarde, vamos dar início a mais uma emissão do Jornal Universitário. Eu sou o Jorge Moreira. E eu, Ana Vanegmond, sejam bem-vindos. A UTAD celebrou o 27º aniversário no passado dia 23 de março. A UTAD TV fez a transmissão em direto e deixa-te agora o essencial. A UTAD, criada pelo Decreto-Lei nº 60-86 de 22 de março, comemora este ano 27 anos de existência. As comemorações do dia da UTAD decorreram no passado dia 23 de março, na aula magna da UTAD. Carlos Sequeira, reitor da Academia, destacou os ideais da UTAD. Em 1979, de 14 de setembro, sempre se reconheceu que, enquanto instituição de ensino superior e sem prejuízo da dimensão universal e intrínseca à sua identidade universitária, era seu desígnio servir o país e a região e tomar como objetivos fundamentais o ensino, a investigação, a extensão e a prestação de serviços à comunidade. Sérgio Martim, o presidente da Associação Académica da UTAD, referiu na sua intervenção a cooperação ao longo dos anos entre a UTAD e a Associação Académica. A Associação Académica da UTAD sempre acompanhou esta instituição ao longo da sua existência, algumas vezes apoiando-a no cumprimento dos seus objetivos, outras vezes defendendo os seus estudantes, sempre com o objetivo de cooperar na construção de uma academia cada vez melhor. O presidente da Associação Académica falou ainda dos novos desafios que se impõem para o ensino superior. Hoje, novos desafios se impõem, não só a esta academia, mas a todos os agentes envolvidos neste sistema denominado ensino superior português. A reestruturação da rede de ensino superior, tão falada nos dias de hoje, a crescente redução do financiamento das instituições de ensino superior, a redução do número de alunos a frequentar cursos de referência ou a abandonar os seus estudos por dificuldades financeiras, exigem que todos os agentes se unam para dar respostas a estes problemas. A UTAD comemorou assim os seus 27 anos de existência, 27 anos ao serviço do país e dos seus alunos. O Núcleo de Estudantes de Engenharia Informática irá realizar um torneio de póker aberto a toda a academia. A UTAD TV foi saber mais sobre este torneio, que decorrerá no dia 22 de abril. O Torneio de Póker do Núcleo de Estudantes de Engenharia Informática vai-se realizar no dia 7 de abril, pelas 22 horas, na plataforma online da Póker Stars. Devido ao êxito da primeira edição, restrito a alunos de Engenharia Informática, a organização decidiu abrir a participação para todos os alunos da academia. As expectativas são boas. Temos neste momento cerca de 20 inscrições, mas nestes 15 dias de inscrição estamos à espera de uma forte adesão ao trabalho, porque foi de bom agrado que todos receberam nesta informação e que penso que se vão nos preparar para todos os alunos. A inscrição no torneio terá de ser feita até ao dia 5 de abril, na sede do Núcleo. É obrigatória a inscrição na aplicação. A Associação de Estudantes de Medicina Veterinária vai organizar um seminário de comportamento felino. O seminário ocorrerá no dia 10 de abril e contará com o Dr. Gonçalo da Graça Pereira, presidente da PCA Animal, como orador. O seminário de comportamento felino irá decorrer no dia 10 de abril no Ciências Agrárias. A OTAD TV quis saber como surgiu esta ideia e quais são os objetivos previstos com esta iniciativa. Bem, nós como Associação de Estudantes temos sempre interesse sem mostrar aos alunos os melhores temas e mais concretamente aqueles que os alunos estão mais interessados e que não são tão falados nas aulas, que no caso é este da agressividade felina, ou melhor, comportamento felino, que abrange esses dois temas que são mais específicos, que é a agressividade felina e a eliminação inadequada, se será comportamental. Nós pensamos neste tema porque existem muitos alunos que têm gatos em casa, que veem, ah, o meu gato, ele faz-me isto, ele faz-me aquilo, porquê que será? E nós achamos interessante em termos de tema de seminário, sendo também para os alunos, em termos económicos, muito mais acessível, têm direito a ser certificado e é nas tardes em que os alunos não têm aulas, também temas interessantes para os cativar mais e também para enriquecer o nosso currículo. O seminário abordará temáticas como a agressividade e os diversos comportamentos dos gatos, pretendendo educar e informar donos e interessados no assunto. Os dois assuntos principais abordados vão ser a eliminação inapropriada dos gatos, por exemplo, quando fazem as fezes em sítios que não devem, que não fazem na caixinha, que é um problema que acontece muitas vezes, e a agressividade felina, que é um tema que se calhar não se fala muito na atualidade, como a agressividade canina, mas que é igualmente importante. As alunas de medicina veterinária referem que o seminário é para toda a comunidade e é aberto a questões. A ideia principal normalmente é para os estudantes de medicina veterinária, porque é uma área importante para futuros veterinários, que vão ter que aconselhar os pacientes e para saber como lidar com essas reações e esses comportamentos. Mas, antes de tudo, este seminário está aberto a todo o público, quem tem gatos, quem está interessado simplesmente na área e que queira saber mais sobre o assunto. O seminário de comportamento felino vai decorrer no auditório de Ciências Agrárias e conta com a presença do orador doutor Gonçalo da Graça Pereira, presidente da PC Animal. Aparece no dia 10 de abril, pelas 14h. Teve lugar no Teatro de Vila Real, durante os passados dias 21 e 22 de março, o Fórum de Biodiversidade. Questionar as estratégias futuras foi um dos principais temas deste fórum. Decorreu no passado dia 21 de março o Fórum Biodiversidade. Este evento decorreu no Teatro Municipal e foi organizado pela OTAD com colaboração da Câmara Municipal de Vila Real. A professora Paula Seixas falou-nos de como surgiu esta parceria e de que forma o decréscimo da quantidade de biodiversidade tem afetado o distrito de Vila Real. Esta parceria surgiu há três anos com o Programa de Preservação da Biodiversidade liderado pelo município. E, portanto, quem lançou estes dois grandes projetos foi o município e a OTAD é uma parceira como muitas outras. Na organização do Fórum foram estas duas instituições, predominantemente que fazem parte da comissão organizativa, e a ideia foi transmitir os resultados que temos relativamente ao Programa de Preservação da Biodiversidade e fazer uma reflexão junto de colegas que trazem outras experiências nacionais em termos de biodiversidade. A professora falou ainda de quais os objetivos do Fórum e da adesão que este teve por parte da comunidade. Tem vários objetivos. O primeiro é transmitir exatamente os conhecimentos adquiridos ao longo de um trabalho intenso de monitorização que foi feito no âmbito dos projetos. Nós conhecíamos muito pouco do nosso património natural, não sabíamos exatamente o que tínhamos no Conselho de Vila Real. E, portanto, este projeto ou estes dois projetos que integram o Programa de Preservação da Biodiversidade permitiram fazer essa monitorização e agora um dos grandes objetivos é passar exatamente esta informação toda para a comunidade e sensibilizá-los para a riqueza, para a beleza, para aquilo que existe. As nossas perspetivas eram altas e, de facto, temos tido um público que tem de vários quadrantes e, portanto, temos desde estudantes universitários a autarcas a cidadãos de Vila Real. Por fim, referiu quais os eventos futuros que irão decorrer no âmbito do Programa da Preservação da Biodiversidade em Vila Real. Estão previstos mais alguns eventos, até porque o programa não termina aqui. Ainda há muita coisa para fazer e temos alguns, temos um Observatório de Biodiversidade que vai surgir provavelmente já aberto ao público no final do ano. Temos um Programa de Ciência Viva que estamos a trabalhar agora e, portanto, cujo tema vai ser exatamente o património natural do Conselho de Vila Real e Trás-des-Montes e Alto Douro em geral. E, portanto, vai haver seguramente mais uma série de eventos até ao final do ano, no princípio do ano seguinte. E assim foi o primeiro dia do Fórum Biodiversidade. Se algo ficou bem patente, foi que a preservação da biodiversidade terá um papel importantíssimo no nosso futuro. As abelhas estão cada vez mais ameaçadas de extinção. O professor Rousseau Almeida explica o porquê. Há em Portugal comeias que estão gradualmente a desaparecer devido à presença de uma espécie de vespa nunca antes encontrada em território nacional. Considera-se neste momento uma situação de praga e a sua propagação relevante. Para saber a origem desta vespa, a UTAT-TV entrevistou Rousseau Almeida, professor de zootecnia e investigador dos laboratórios apícolas da Universidade de Trás-des-Montes e Alto Douro. Como o próprio nome indica, esta vespa tem origem na Ásia e pensa-se ter chegado a Portugal através do porto do Viana de Castelo. Não se sabe exatamente como, mas dado o foco de propagação se situar aí e por coincidência existir esse porto e à semelhança do que aconteceu em França, que foi através também do comércio de artigos relacionados com a agricultura que a vespa entrou. Portanto, todos se inclinam para essa hipótese de terem entrado concretamente em 2011, ou pelo menos foi em 2011, foi quando foram identificados os primeiros indivíduos desta espécie em Portugal. Rousseau Almeida explica-nos o comportamento e o perigo que esta espécie intrusa representa para as colónias e as consequências para os apicultores. Ora, esta vespa inclui na sua dieta abelhas numa proporção significativa. Portanto, segundo estudos feitos em França, em condições agrícolas ou salvagens, a abelha constitui cerca de 30 e poucos por cento da dieta desta vespa. Em condições peri-urbanas ou urbanas mesmo, chega aos 66% da dieta das abelhas. Ora, a abelha que é comida, obviamente, não produz para a colónia, para além disso, a partir de um determinado nível de predação, há um efeito dissuasor nas próprias abelhas que começam a não sair da colónia, ou saem em pequena quantidade, o que compromete não só o desenvolvimento da colónia, como a produtividade desta mesma colónia e que interessa, obviamente, ao apicultor. Quisemos, por fim, saber as medidas que estão a ser tomadas pelas entidades para lidar com este flagelo. Portanto, neste momento há uma equipa que se está a formar, portanto, no sentido de, no mínimo, estudar, fazer o levantamento e, portanto, averiguar as possibilidades, digamos, de intervenção, embora, do ponto de vista formal, que, portanto, competa ao Ministério do Ambiente e, conjuntamente com o da Agricultura, de estabelecer um plano para, digamos, erradicação desta espécie invasora. Contudo, portanto, no sentido de, de alguma forma, contribuir para organizar a informação, está-se a formar, portanto, uma equipa em que a UTAD tem um papel relevante, conjuntamente com a APMIL, com, portanto, a Proteção Civil, com, portanto, a GNR e outras entidades locais, portanto, ao nível do domínio, mais concretamente, a Pri Viana de Castelo, no sentido de tentar minimizar o impacto desta vespa ou, no mínimo, limitar a sua expansão. Fica assim a consciência de que este acontecimento tem uma importância real e que estas pequenas abelhas são agora uma crescente preocupação por parte dos apicultores e investigadores responsáveis pela preservação das colónias. Desde ontem, no Complexo Pedagógico e nas Ciências Florestais, decorre um workshop organizado pelo curso de Arquitetura Paisagística. Reorganizar as economias e repensar a arquitetura paisagista em Portugal são os principais objetivos deste workshop. Está a decorrer, desde o dia 2 de abril, nos edifícios Ciências Florestais e Complexo Pedagógico da UTAD, o workshop Reorganização das Economias Repensar a Arquitetura Paisagista em Portugal. O evento está inserido na unidade curricular o workshop do segundo ciclo do curso de Arquitetura Paisagista e está a cargo da docente Laura Roldão Costa, que nos deu a conhecer os principais objetivos deste evento. O objetivo é fazer a divulgação do quão importante é a arquitetura paisagista para a sociedade e para o ambiente e gostaríamos de ter vários alunos de várias universidades de várias áreas a participar e teremos depois um conjunto de mesas rondas com profissionais da arquitetura paisagista que vão ter todos os títulos. A docente acredita que a participação neste workshop será bastante proveitosa para os alunos da arquitetura paisagista. O evento, que termina a 5 de Abril, é uma prática habitual no seio do curso de Arquitetura Paisagista. O workshop conta com a presença de profissionais da Universidade do Algarve, Porto e UTAD e ainda como arquiteta do Mosteiro de Tibéns. Para a realização do workshop, Laura Costa contou com a ajuda do Noico Luiz Estudantes de Arquitetura Paisagista, tal como nos explicou um dos seus representantes. 8 de Abril será o dia para o concurso de DJs organizado pela Associação Académica da UTAD. As inscrições para este evento, que terá lugar no Duplex, terminam hoje. Na próxima segunda-feira, dia 8 de Abril, realiza-se no Duplex o concurso de DJs para a Semana Académica. O prazo termina hoje dia 3 de Abril. O dirigente do Departamento Criativo da UTAD, Fábio Teixeira, explica em que consiste o concurso. O concurso de DJs é, essencialmente, para os concorrentes virem participar numa prova que vai ser no Duplex, em que o vencedor irá tocar na Semana Académica de 2013. O concurso, que já consta com cerca de 20 inscrições, será avaliado mediante alguns parâmetros. Essencialmente, a presença atrás da cabine e também a maneira como consegue levar as pessoas dentro da música dele. E também um pouco técnico, avaliar os pormenores técnicos de cada DJ também. No site da Associação Académica, encontra-se o regulamento, assim como a folha de inscrição. Não percas a oportunidade e venha apoiar os participantes do concurso de DJs para a Semana Académica. E mesmo antes das férias, a UTAD divulgou os principais nomes do cartaz da Semana Académica. Quim Barreiros a Gabriel Valim são vários os nomes que prometem muita animação. Foi anunciado o cartaz da Semana Académica de 2013. A Associação de Estudantes aposta em estrelas como o Richie Campbell e Gabriel Valim para animar a semana mais quente do segundo semestre. O alinhamento foi dado a conhecer por Vítor Miranda, vice-presidente adjunto da Associação Académica. Na quinta-feira, vamos ter a amigual Santana na Câmara. Depois, no recinto, temos que o Barreiros. Sexta-feira, vamos ter um nome grande da música portuguesa, que são os anjos. E uma banda emergente que se tem confirmado e afirmado, que é a Linda Martini. Sábado, temos, porventura, o nome maior do reggae português, Richie Campbell e a DJ Ride. Domingo, temos o habitual baile. Segunda-feira, os emergentes de Molha de Peixe, seguidos de Paus. Terça-feira, o confirmado de DJ Ride, seguido de Ninja Cor. Quarta-feira, o já confirmado também de Gabriel Valim, seguido de Beguejo. Porém, o cartaz ainda não está fechado, como explica Vítor Mesquita, da área financeira da Associação. O cartaz ainda não está fechado. Vai decorrer no dia 8 de abril o concurso de DJs. Depois vai ser também no concurso de bandas de garagem que vai decorrer de 4 a 6 de abril. E depois vai ser preenchido neste cartaz. Vamos abrir novamente os dias com bandas de garagem. Também para dar oportunidade àquelas bandas também daqui da cidade e não só, e da região. Também como é o caso dos DJs. Quanto ao preço, a Associação garante não haver alterações. Vamos manter o preço das bolsares que é para sócios, principalmente para sócios. E o preço dos dias irá manter-se também para estudantes entre os 5 e os 10 euros. Como já é habitual, vai ser dado auxílio às pessoas menos bem dispostas durante as festividades. Na tenda vamos ter um apoio às pessoas que, porventura, com algum excesso, possam vir a sentir mal-postas. Vamos ter uma equipa de enfermeiros e também de uma equipa de voluntários que irá fazer também essa ajuda para todos os presentes. Sérgio Martinho, presidente da Associação, em declarações ao TAD TV, admitiu que não foi fácil construir o cartaz. Foi um bocadinho difícil, até porque já tínhamos esgotado algumas alternativas nos outros anos e quisemos também inovar um bocadinho. Mas, nesse sentido, trabalhamos para agradar aos estudantes e, acima de ter um cartaz, equilibrado. Penso que está à medida da Academia e o feedback, pelo menos destes dois nomes anunciados, tem sido muito positivo. Quanto à vinda de artistas de renome internacional, Sérgio disse que a ideia não é de agora. O internacional já tem surgido há algum tempo. A possibilidade é que não ia permitindo. Trabalhámos no sentido, em conjunto também com outras academias, no caso de Gabriel Valim, isso foi possível. Mas, por exemplo, no caso de DJ Baiba, apesar de ser um nome português, é um nome, a nível internacional, bastante conceituado. Foi um trabalho que tivemos, é um esforço extra, no auxílio também, na conciliação com as outras bandas, para completar um cartaz, que na nossa ideia está um cartaz equilibrado e, como disse, ajustado à Academia. A associação prevê mesmo noites de enchentes junto à Biblioteca Municipal. Não, prevê-se que sejam dias de bastante afluência, até porque são dias diferentes. Nunca tivemos, por exemplo, um Quim Barreiros, uma quinta-feira, e logo por aí começamos de forma diferente. Acho que é este caminhamento importante também perceber a diferença deste cartaz e a envolvência que pode ter pelos estudantes e pela cidade, pela própria comunidade e sociedade civil. Para nós é importante a participação e, por isso, também, este cartaz é pensar nisso mesmo. No seu 25º aniversário, a Associação de Estudantes, traz a Vila Real grandes nomes internacionais, como Gabriel Valim e Richie Campbell. Fábio Teixeira, da ALTAD, aceitou o nosso convite. Boa tarde, Fábio. Este é um cartaz com nomes muito variados. Qual o objetivo? Boa tarde. O principal objetivo da Associação Académica da ALTAD este ano, com este cartaz, é, sobretudo, tentarmos abranger um pouco todos os estilos, todos os gostos musicais, tanto da Academia, como também da região de Vila Real. Pensamos que está um cartaz aceito em relação aos vários estilos. Temos, por exemplo, na segunda-feira, que é um dia em que se destaca, sendo mais alternativo, com a memória de peixe e paus, e temos recebido um bom feedback em relação a isso. Fábio, o nome internacional é a grande aposta deste cartaz? Sim, como também já foi referido anteriormente pelo Sérgio Martinho. Tentámos várias vezes trazer cá à Semana Académica um nome internacional. Destas vezes conseguimos, com o internacional Gabriel Valinho. É um músico brasileiro. A música brasileira é animada. Tentámos, sobretudo, criar aqui um dia diferente, com um nome internacional, e que seja bastante animado. Obrigada, Fábio. Tempo agora para as nossas sugestões culturais. Esta semana, na Agenda Cultural, temos Quinta, dia 4, pelas 23 horas, podes assistir ao concerto da banda Cossy Crow Dave, no Café Concerto. Sexta, dia 5, não percas o lançamento do CD, Chaton et Beauvain, do grupo Alme Dievo, pelas 22 horas, no pequeno auditório do Teatro Vila Real. Sábado, dia 6, inserido na 9ª edição do 27, Festival Internacional Teatro, podes ver a peça Gil Vicente na Horta, pelas 22 horas, no grande auditório do Teatro Vila Real. Segunda, dia 8, assista à exibição do filme César Deve Morrer, pelas 22 horas, no pequeno auditório do Teatro Vila Real. Por esta semana é tudo. Tenha uma boa semana cultural. E assim chega ao fim mais uma emissão do Jornal Universitário. Já a seguir, convidá-me-o a ficar na nossa companhia, com o Preto no Branco, o Emprego e Empreendedorismo, o Update e o Fica a Saber. Foi um prazer partilhar este espaço consigo. Para a semana cá estaremos repletos de novidades, à mesma hora e no mesmo local. Contámos consigo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.